Música 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 Já estou marcando um encontro com ela aqui Ei, podia liberar uma pia pra mim hoje, hein? Ah, na parceria, pô Tá, passa essa aqui Valeu, papai, valeu, valeu Opa, opa, opa Ela já está chegando aí, papai Chegou? Chegou Chegou Dá, filhinha princesa Bonito, né? Calma, dá um encontro com outra Que que é isso? Música 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 O senhor vai passar aqui comigo Vai sentar no sofá que eu tenho umas coisas que eu vou falar pro senhor Vamos sentar ali Vamos! Quero que o senhor tenha entendido tudo direitinho Amor, mas foi tu que me mandou pra fora de casa Tu queria que eu fizesse o quê? Mas eu não achei que tu fosse na casa dos teus amigos Eu não achei que tu fosse baixar o Tinder Ah, eu baixei o Tinder, eu tava sozinho, né? Não me interessa, agora não me interessa Agora é do jeito que eu quiser Tu vai parar de me guiar, tu vai parar de mentira Vai ser do jeito que eu quero Estamos entendidos? Tá, amor, tá, tá É assim eu espero Mas só tem mais uma coisinha Que coisinha? Tem futebolzinho hoje de noite? Sim, pode Mas eu vou junto Como assim vai junto? Sim, eu vou junto Agora, a partir de hoje Toda vez que tu for jogar bola Eu vou junto contigo Tá bom, amor Tá bom, tá bom Combinado Combinadíssimo mesmo Tá bom Falou? Falou pro camarão dele Tu precisa andar nessa marra toda? Tu não vai só jogar uma pelada? Jogar pelada, amor Eu vou dar show Vou fazer gol pra você, pô Tá bom, vamos lá Quero ver se tu vai dar show Quero ver se tu vai dar show Quero andar nessa marra eu nasci assim Quero ver se tu vai dar show E isso hein Moreno Que pressão hein Tem uma mulher trazendo junto agora Ah papai Agora eu tenho que andar um minudinho né Agora que eu voltei pra casa Sabe como é que é Mas é do grupo do time né Moreno Ah pá Vai sair Não, vocês conhecem a minha história Tanto tempo Não, não Ah pai, tem que me respeitar Me dá uma semaninha Uma semaninha aí eu já vou avançar E eu já vou começar a catar E eu já vou começar a dar ela Quero só Quero só Ó o próximo churrasco do time eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar e eu vou dar até o final Ah para, 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 para Hoje eu vou dar show Tudo isso para ficar de reserva? Opa Pinte goleiro Pinte goleiro Pinte goleiro ão Meu mundo Primeiro Pinte goleiro Me acertou Ele Passei 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 Aiva Passei 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 Toda essa marra pra me jogar esse futebol cansado Eu não acredito, tu não consegue me dominar uma bola Mas o que que tá acontecendo? A bola tá te mordendo? Fala aí, fala aí Era só o que faltava, eu não consegui fazer esse gol Basta lá, basta lá Bola! A bola tá te mordendo? Cacau vai jogar, vai jogar Vem, vem, vem Vem, moleiro, vem Vem, vem, vem Vem, vem, pede pra sair O que aconteceu? Mas machucou mesmo, amiga Sentiu mesmo Sentiu mesmo Metiu uma lesão Que dúvida Meti três gols, vou sair por cima Ah, nega velho Aí em casa, vou meter uma lesão E a nega velho vai ficar com pena Vem, vem Vem Vem, meu Tá louco Sentiu, né Sentiu Jogou, hein, pai Bem demais Tô voltando aos meus tempos de Barça Mas tu não sentiu nada Pai, se a Larissa pedir alguma coisa, fala que eu senti Não, não, não Agora eu vou contar uma história triste pra ela Sentiu Sentiu, hein, sentiu Vai Vai Fica em mim Fica em tranquilo, fica em tranquilo Joguei bem ainda machucado, hein Meu amor Amor, baguncei No início eu achei que tu ia meter migué Amor, tudo tática Eu joguei mal os caras, pensaram que, né Depois me destaquei E outra, sorte que eu saí machucado Se eu ficasse até o final do jogo, eu não ia pedir música Eu ia pedir um CD Não, tu tá de parabéns Jogou muita bola Hoje eu vi que tu sabe jogar Vem comigo, né, amor Quando que eu te menti? De presente tu vai ganhar uma massagem na pantura Boa, amor Obrigado, cara